E aí O pessoal bateu para o Brasil, o Targo vai no fim, fez três jogadas. Aí desceu o papel do Targo, a Thaís Santa Maria desceu o Carreira. Desde a força, o Targo vai na frente, chama na plena volta. Agora é a frente do VFV, o Targo vai descer o Targo. Aí desceu o Targo, a gente tem aquele que representa a Thaís Santa Maria, campeona para lá. O VFV volta em sereiro, o Targo vai descer na puxador. Aí desceu o papel do Targo, a Thaís Santa Maria desceu o Carreira. O Targo fez a força, o Targo desceu o Carreira, chama na plena volta. Vou descer aquele Targo, vou descer o Targo. Los Caritos, calma na plena volta. No, na plena volta. O Targo desceu o Targo, o Targo vai descer o Targo, vai dar medo do Targo. O Targo desceu, carrega a ponta, a deep na plena volta. O que é o Taino? O Taino vai descendo Ele vai descendo agora O preparo que desceu o trabalho de Montezas O trabalho de Montezas está no fim Desce o trabalho de Montezas Feita a força dessa dupla Vai estar no final da canosa A Luventa já autorizou Já nessa agora Aí vai o Cavaleiro Taino descendo Montando o JTD que é produto do GMG Aí ao seu lado, descendo o McLean, montando a Milena Massaíça, Belena, Castengal, disputa final do profissional Segunda Taino! A Luventa A Luventa se apresenta Vai descendo o Cavaleiro Taino O Taino vai montando o JTD Leva o patrimônio genético do JPG Vai nadando pelo Cavaleiro McLean Vai conduzendo a Milena, vai a toa do Arras E a Saia, Santa Helena, Castengal, do Pará Descendo, pegou a carro da frente a volta Vai chamar na canosa Oi, valeu, mãe O JTD Nadando pelo Cavaleiro McLean, montando a Milena A Saia, Santa Helena, Castengal, atua do seu Ricardo Chama na canota Valeu, mãe A Luventa A Luventa A Luventa A Luventa A Luventa A Jacúcada A Luventa E da Saia, Santa Helena, daутьa A Luventa A Luventa A Luventa A Luventa